Salve galera, eu sou Maurício Filho, sou piloto do grupo Amizacart aqui do Rio de Janeiro, estou começando uma nova fase de edições dos meus vídeos, eu tenho um canal no YouTube, meu nome é Maurício Filho, onde eu coloco uns vídeos de corridas de casca, eu já participei de outros grupos agora do grupo Amizacart, como eu falei, e essa corrida que vocês estão vendo aí foi um teste que a gente fez, eu e meu pai, que ele corre comigo também, e o Vinicius, que é o outro amigo que estava participando, que largou na polha nesse dia, do novo suporte da GoPro, que agora dá para prender no chassi do kart, eu prendi ele na frente, do lado do freio, e fiz essas imagens, com um treinozinho só para desenferrujar, a gente estava um tempo parado, foi antes da nossa etapa, a gente andou com um grupo de caras lá, que estavam lá brincando e tal, então, assim, não foi nada avisando, ah, resultado, foi basicamente para testar as imagens da câmera, que ficaram legais, como vocês podem ver aí, e eu agora estou com esse programinha de edição, Sony Vegas Pro 11, que foi gentilmente cedido, aí entrou no amigo Henrique Felipe, que veio aqui em casa hoje, que me deu uma bola, de como usar isso, que é bem complexo, muito mais do que os outros programas que eu usava, então, peço desculpas aí, por algum vacilo na edição, mas eu estou aprendendo a mexer ainda, o Henrique deixou umas dicas preciosas aqui, para eu poder, já me acostumando mais com esse programinha, e é isso, curtam aí as imagens, essas imagens são do Qualify, e daqui a pouquinho eu volto para comentar mais um pouquinho, valeu, um abraço. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.